De volta com o 100% e agora a gente vai conferir uma matéria que o Jair Bueno fez pra gente. É lá na Fundação Santo André, onde ocorre a feira de carros antigos todo segundo domingo de cada mês. Essa feira aqui foi incrível, vamos ver? Olá amigos do programa 100% Motor. Mais uma vez estamos aqui na Fundação Santo André, onde acontece o tradicional encontro de carros antigos. E mais uma vez com o Sr. Guedes. Sr. Guedes, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Quanto a esse veículo, o senhor acabou de restaurar. Diga, quanto ao estado que ele estava quando o senhor pegou esse veículo pra começar a restauração? Bom dia a todos e obrigado por essa oportunidade de fazer mais essa matéria sobre esse carro. Esse veículo eu peguei em torno de uns dois anos mais ou menos. E num estádio muito, um estádio de abandono. Um estádio assim, o carro estava num quintal de uma casa, abandonado. Me ofereceram ele. Eu fui olhar esse carro, chegamos num acordo, levei pra oficina, mas sem intenção de restaurar. Porque ele estava realmente muito ruim. E pensando na possibilidade de conseguir salvar esse carro, eu procurei um funileiro e conseguimos chegar num acordo. Ele fazia uma funilaria pra mim. Não fizemos assim uma... não peguei um restaurador, peguei um funileiro que sabe trabalhar. Certo. Jair, pensa bem nessa possibilidade. Você está num estabelecimento comercial em um domingo, chega uma pessoa e oferece uma sinca pra você. Isso daí, a sinca já é difícil de você encontrar pra comprar. O cara ofereceu. Quer dizer, isso daí foi um... caiu do céu, sei lá. Eu acho que o universo estava conspirando a seu favor naquele dia, né? É, exatamente. Acho que tinha que ser meu mesmo e adquirir através dessa situação aí. Quanto tempo levou pra que esse carro fosse pronto, ficasse restaurado do início ao fim, até chegar no primeiro evento? Então, esse carro foi pra oficina de restauração da funilaria dessa pessoa aí. Foi em 2011. Ele ficou exatamente dois meses, dois anos pra restaurar. Ele terminou próximo do evento de Lindóia, que teve em 2013. Ficou dois anos e mais alguma coisinha. O serviço, dá pra ver, sem questionar. Coisa de primeira. Ficou muito bom. O senhor, além desse jambó que nós já apresentamos, desse sinca, agora o 63, o senhor tem mais um? Eu tenho uma tufão. Pronta, já não? Pronto, uma tufão pronta. 65, restaurei também. Eu tenho a jangada, né? A 65, jangada tufão. E esse chambor. E tenho na minha... nos meus carros antigos, eu tenho mais alguns. Tenho um Fordinho 29, uma baratinha. Eu tenho uma Mercedes 62, a 220S. Tenho um Jeep, que eu tô fazendo uma reforma, mas não é restauração. E tenho uma capinha Fiat 147, a City. Agora, um detalhe pro pessoal do 100% Motor, é o seguinte. Ele tem essa paixão por sinca, mas isso tudo tem um porquê. Ou seja, o senhor trabalhou onde? Eu trabalhei numa concessionária sinca, aqui de Santo André, a Auto Serve, na década de 60. Fiquei, através dessa concessionária, um mês na SINCA, em São Bernardo, fazendo o curso. E vou falar pra você uma coisa aí. Olha, de todos os cursos que eu fiz de mecânica, hoje acho que foi o mais aproveitado. Foi muito bom esse curso. Gostei muito, foi um excelente profissional, que deram o curso. Muito bom. Pegou amor pela marca. Peguei amor pela marca aí. Já gostava, passei a gostar mais ainda. Ok, muitíssimo obrigado. Peguei amor pela marca. E o programa 100% Motor. Continua aqui na Fundação Santo André, no encontro de carros antigos. Nós vamos mostrar um carro excepcional. Um carro que, pelo que nos consta, é um exemplar raro no Brasil. É carro pra mais de metro e vocês vão conferir. Aqui ao nosso lado, o Ed, o feliz proprietário deste Dodge Custom Royal, ano 1957. É isso? É um carro 1957 que foi restaurado por você mesmo? Sim, exato. É um Dodge Custom Royal, o único exemplar no Brasil. Segundo me consta, existe outro, mas ele não é quatro portas sem coluna. É um Dodge Lancer. Esse carro, eu e minha esposa, Maria de Fátima Figueiroa, adquirimos ele praticamente destruído, num ferro velho e resolvimos restaurá-lo. A minha esposa, ela gosta muito de carros antigos, muito mesmo antes de eu conhecê-la, ela já gostava, né? E ela sempre me ajuda, apertar uns parafusos, lixa daqui, lixa de lá, segura essa peça e montamos o carro junto. Segundo o que também nos consta, você restaurou um caminhão, é um Scania. E que ela chega a dirigir o Scania, ela dirige também o caminhão Scania? Sim, claro. Geralmente nos eventos que vamos, ela vai dirigindo um caminhão. Você costuma ir como passageiro? Muitas vezes, muitas vezes. Eu tenho muito orgulho disso. Certo. E além do Scania e desse carro, que é maravilhoso, realmente é um carro muito bonito, um carro que chama muita atenção pela cor, né? Que é roxo e... Rancho Cande e um amarelo puro. Certo. Isso, ou seja, não ser notado com esse carro é praticamente impossível? É difícil, é muito difícil. Ok, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês por este belo evento aqui de Santo André. Ok, muito obrigado. Até com você.